Parte 2 do Q&A de aniversário, ou perguntas e respostas porque estamos a falar em português. A Carla perguntou-me no YouTube qual era o meu género literário preferido e se sempre gostaste de ler. Sim, eu sempre gostei de ler. Eu já falei nisto noutros vídeos, mas posso agora fazer assim de maneira muito rápida. Os meus pais começaram a ler-me coisas desde muito pequena. Aliás, eu para adormecer normalmente o meu pai contava-me uma história. Muitas vezes era a história de um livro, outras vezes eram inventadas por ele. Uma parte das vezes ele adormecia primeiro do que eu. Mas eu habituei-me sempre a ter histórias e a ter livros. Tenho muitos livros de quando era pequena. Livros, sei lá, da Rua de Sésamo, livros de contos infantis. Tenho a minha coleção de contos tradicionais preferida, que é super antiga e ainda está ali intacta. Não sei muito bem como porque é de capa-molo, mas pronto. Eu já tinha respeitinho aos livros. Acho que nunca rasguei um livro. Portanto, sempre gostei de ler, apesar de inicialmente a leitura não ter sido uma coisa muito fácil para mim. Eu precisava de óculos e não sabia. Era uma das razões de aprender as letras. Não foi a coisa mais, não. Foi um processo assim um bocado complicado. Mas eu lembro-me de estar no segundo ano e começar a ler regularmente. Tudo começou com o livro Uma Aventura no Supermercado. O bom pai estava-me a ler o livro. Eu recebi o livro no Natal. Uma prenda da minha tia. E depois o meu pai estava-me a ler o livro à noite. Mas eu queria saber mais. Eu queria ler mais. Eu não queria que aquilo fosse só dois ou três capítulos por noite. Porque o livro nunca mais acabava. E então, por vontade própria, comecei a pegar no livro e, entretanto, li o livro todo. E nunca mais parei. Até à universidade. O meu género literário preferido. Eu gosto de quase tudo. Mas se tivesse que falar num género literário preferido, assim, de maneira muito geral, seria fantasia. Este livro é meu. Perguntou-me no Instagram. Tenho várias perguntas dela. Mas estão espalhadas porque eu tento ironizar as perguntas, às vezes, por coisas parecidas. Se só pudesses ler um livro para o resto da tua vida, qual seria? Só um? Era mais fácil se fosse uma série. Se fosse uma trilogia. Seven Waters. Da Juliette Marillion. Já lico os livros mais de mil vezes. Mil vezes não, mas muitas vezes. E continuava a ler. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Mas dava jeito se fosse mais do que um livro. O Ruben pergunta-me. Queria saber se, sendo tu uma leitura voraz, alguma vez pensaste em escrever um conto ou um livro? Não vejo nesta fase escrever um livro. Acho que não tenho ferramentas para o fazer. No entanto, um conto, sim. Sem dúvida. Quem sabe? Um dia. A Catarina perguntou-me. Dentro da fantasia, o que mais aprecias no livro? Construção de personagens? Construção de mundo? Rever a voltas no enredo? Depende muito do livro de fantasia. Porque eu consigo apreciar de tudo um pouco. Portanto, seja construção de personagens, construção de mundo. Rever a voltas no enredo. Eu, por norma, prefiro livros que tenham ação. E que, se for a ação rápida, até é aquilo que normalmente me capta mais a atenção. Mas, a ação rápida, se não tiver o desenvolvimento das personagens, nem tiver um mundo que nós estejamos a perceber o que é que está a acontecer, ou porque é que este mundo é desta maneira, não me faz sentido. Portanto, eu gosto de tudo. Que o autor me vá dando um bocadinho de estudo. Porque, se não me der, o que acontece é que eu acabo na Wikipédia ou noutro tipo de site, à procura de coisas sobre o livro, ou sobre a personagem, e depois, obviamente, que encontro spoilers. Por si, eu acabo em spoilers. Mas, depois, existem livros. Eu vou só adorar o exemplo deste, porque é um livro que está aqui a uma lado. Como este. Em que nós partimos para o livro sem saber nada do mundo. E eu acho que vou chegar ao fim do livro sem saber ainda, sem ter muitas respostas. Ou ter muitas respostas, mas não todas. Continuar ainda com mais perguntas. Porque isto é um livro que acaba por ser... Cada capítulo tem uma personagem diferente, uma história de uma personagem diferente. E nós vamos conhecendo o mundo a partir disso. Portanto, eu acho... Eu me adapto a cada uma das histórias. Isto até de ficção científica. Mas, para mim, acaba por ser uma coisa geral. Mais recentemente, noutro tipo de livro mais de ficção, Tenho explorado mais livros que são livros mais lentos e que são mais na construção de personagem. E até tenho gostado. Foi uma surpresa porque, inicialmente, de lá está, eu prefiro livros de ação. E que me vão depois dando o resto das coisas ao longo da história. Mas, acabo por apreciar todas as coisas. A construção do mundo é algo que, principalmente nos livros de fantasia, Tenho estado mais atenta, mais recentemente. E depende de livro para livro. Porque, se for um livro de fantasia sobrenatural, normalmente passa-se no nosso mundo. Depois, ou tem muitos paralelos, ou tem magia no mundo. É preciso construir menos. Mas, depois, tens livros como... Sei lá... Talvez um dos topos seja o Senhor dos Anéis, que tem uma construção do mundo. Que vai para lá daquilo que, se calhar, é necessário para um livro. Ou, se calhar, perdeu-se... Ou, se calhar, perdeu-se demasiado na construção do mundo. Mas, depois, também tens livros como o Brandon Sanderson, Que é outro, que é completamente... Porque... Ele também... Tudo aquilo está construído sobre isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E tu só sabes tudo e mais alguma coisa quando lês os livros todos. E, a maior parte deles... E muitos deles ainda não estão publicados. Portanto, vai demorar muito tempo a pessoa ter uma visão geral do que é que é O mundo criado pelo... Ou os mundos criados pelo Brandon Sanderson. Mas, eu acho que não é necessário complicar tanto. Eu aprecio essa complicação, sem dúvida. Mas, eu acho que para fazer certos livros de fantasia que não é necessário E que, às vezes, é necessário é desenvolver a ação e as razões das personagens. Portanto, eu acabo por gostar dessas componentes todas. Catarina perguntou-me também qual é o meu escritor favorito. Eu tenho vários. Não consigo responder só um. Em termos de horror, é que o mestre, Stephen King. Gosto de Juliette Marillier. Tolkien. Maren Zimmer Bradley. Shirley Jackson. Estava a me esquecer da minha querida Shirley Jackson. Terry Pratchett também. Apesar de ainda não ter ali... Já de ler ali algumas coisas, mas... Este livro é a minha pergunta também. Se gostavas de conhecer a personagem ou a autor? Hum... A personagem não me importava de conhecer... Apesar de ser impossível, porque se formos em termos históricos, é impossível conhecer esta personagem. Gostava de conhecer as personagens do Seven Waters. Principalmente dos... Não, todas. Todas. Menos a Fine. Ou a Fane. Vou falar como é que ela se chama. Porque não é que eu não desgosto da personagem, mas eu não quero ser queimada ou qualquer coisa assim do género. Autor. Não, não há assim nenhum autor que gostasse de conhecer. Este livro é meu. Também me pergunta quantos livros tens? Qual é o teu favorito? E escritor favorito. Portanto, os favoritos eu já falei... Portanto, escritores favoritos. Eu já disse. O meu livro favorito, tenho vários. Seven Waters, Senhor dos Anéis... Como é que chama aquele livro? O da Mary and Zimmer Bradley, que eu gosto tanto e que agora não me estou a lembrar. Em inglês é Firebrand, em português. Porque eu sempre o li em português. Não sei porque é que saiu o nome de inglês melhor do que em português. É o livro que tem a história de Troia e eu gosto bastante desse livro. Quantos livros tens? Não faço a mais pálida ideia, mas... Contando com os meus livros de criança, que eu ainda tenho, mais de mil. Mais de mil livros. Não estão todos comigo nas minhas estantes. Ou nestas estantes que vocês às vezes veem no canal. Mas sim, mais de mil. À vontade. E não vamos falar dos livros dos meus pais. Também são muitos. A Paula pergunta... Não tenho saudades dos meus caracóis? Olha, por acaso, não. Eu usei caracóis durante 13 anos. E antes disso tinha usado sempre cabelo curto. Ou como a minha avó diz. Que bela, rapaz. Não, foi muito tempo. Eu gostava de os usar, mas ultimamente a manutenção já estava a ser chata. E então o corte foi radical na altura. Aliás, se já acompanho o canal desde 2006, já me viram de caracóis, de cabelo rapado, depois cabelo pintado roxo, agora tem este corte, assim, com esta cor que também já está a precisar de ser mudada. Mas não. E já estou a pensar o que é que vou fazer a seguir. A Paula pergunta-me também se gostava de ter tirado uma licenciatura em literatura. A resposta é nenhum. É sim e não. Por um lado, gostava de saber mais sobre... sobre literatura, não só a parte histórica, mas também construção de histórias, análise de histórias, mas por outro, não quero ser avaliada por isso. Eu quero aprender, mas não estou para ir para ser avaliada por essas coisas. Que foi sempre um problema que eu tive, não necessariamente com o português. Com o português o meu maior problema era a gramática, que nunca gostei dela. Por ser mal explicada a minha parte das vezes, mas... Não estou aí para ser avaliada. Mais ou menos isso. A Paula também me pergunta se gosto de ser freelancer ou se preferi ter um emprego de picar o ponto. Eu gosto de ser freelancer. Portanto, tenho alguns problemas com gestão de tempo, mas I'm working on it. A vantagem do emprego de picar o ponto é que o dinheiro, ao final do mês, é certo. Como freelancer, não é. Portanto, com alguma coisa de certo, se calhar podia comprar mais ou menos livros. Mas se calhar depois não tinha tanto tempo para os ler ou para fazer vídeos ou... Portanto, gosto de ser freelancer e espero que continue a ser durante muitos anos. Paulo também me pergunta qual o livro do Awesome Books que tens há mais tempo para ler e desde quando? Ora, isto é uma ótima oportunidade para eu ir ao site do Awesome Books e ver o livro mais antigo que eles me mostram. Porque devem ser muitos, sinceramente. Porque ao início do Awesome Books, eu não comprava muitos livros de cada vez, porque nunca comprei muitos livros de cada vez no Awesome Books. Mas às vezes, na mesma semana, fazia mais do que uma encomenda. Era a lacuna. Ora, todos estes livros de séries foram comprados quase, sim, em 2015, em 2016. Portanto, não está mal. Tenho mais ou menos livro. Mas já sei que tenho pelo menos mais dois da Camila Lackberg para ler. Tenho um ou dois do Joan Esmo ainda para ler. São tudo já coisas que já estão aqui há imenso tempo. Aqui nos clássicos. Olha, todas aquelas de Jane Austen ali atrás, tirando o Pride and Prejudice que eu já li. O que é que eu tenho mais aqui? Não, pois isto é coisas mais recentes. Deixa eu ver, aqui. Olha, pessoas do meu Charles Dickens que estão por ler. Que não é assim, eu acho que não é tão tardio, mas que também é um bocadinho. Era nestas alturas que dava jeito de ter o meu querido Excel, que eu apaguei, onde eu tinha estas informações todas, todos os livros que tinha comprado nos últimos anos. A Isaura Pereira perguntou-me se pudesse mudar algo na minha vida, o que seria? Fazer perguntas muito complicadas. Olha, aquilo que eu mudava era não ter feito mestrado. Eu teoricamente não o terminei, mas foi uma perda de tempo no meu caso. Não quer dizer que eu não tenha aprendido, não foi total perda de tempo porque eu acabei por aprender algumas coisas. Mas não o teria feito e teria-me dedicado a outras coisas que poderia ter começado mais cedo. Era assim, a grande mudança que faria a minha vida. A Filipa pergunta-me qual o autor que tens mais livros? Eu penso que seja ou Stephen King ou Terry Pratchett. Eu tenho 60 e tal livros do Stephen King. É o Stephen King. A do Terry Pratchett tem quase 50 livros, portanto. São estes dois. Qual é o autor que leste mais livros? Há de ser entre o... Nora Roberts. Provavelmente é que está no topo. Stephen King. Seguido por Juliette Marillier. E penso que de seguida será o Terry Pratchett. E qual o autor que queres mais livros? Vários. Shirley Jackson. Quero terminar. Faltam-me três livros dela. Quero mais livros dela. Quero mais livros do Brandon Sanderson. Porque eu só tenho aqueles que já saíram da série Mistborn e quero perder-me no resto. Quero mais autores. Quero mais coisas do Ray Bradbury que eu estou a gostar bastante de ler. Mike Minola, que é o criador do Hellboy, gostava de ter essa coleção toda. É gigante. Quase tudo do Mike Minola gostava de ter. Autores que eu não tenho quase tudo. Porque normalmente eu passo assim por fases em que vou colecionar livros de autores. Olha, eu gostava de terminar a coleção da Robin Hobb. Também só me faltam dois, portanto. E quando fico obcecada por um autor é terrível. Porque depois quero colecionar os livros todos. E depois lê-los. Isso é outra história. A Mil Folhas perguntam-me no Instagram quais os meus clássicos preferidos. Eu acho que ainda não li clássicos o suficiente, apesar de já ter lido alguns. Tenho sempre a sensação que nunca li o suficiente de clássicos. Gosto imenso do Orgulho e Preconceito. Li um livro em português numa edição muito antiga da... Ai, como é que se chama? Da Europa América. Já não a tenho. De tanto, tenho uma edição em inglês que ainda não li porque estou com receio de regressar ao livro e não gostar. Vi a série da BBC. Para mim é a adaptação do Orgulho e Preconceito. Não há outra. Nem provavelmente irei ver mais alguma. Outros clássicos que eu gosto... O Senhor dos Anéis, na área de fantasia, que eu para mim já o considero um clássico. Outros livros também considero clássicos. O que é que eu gosto mais? Gosto... Por norma gosto da Agatha Christie e o Sir Arthur Conan Doyle. Portanto, a obra deles dois são clássicos que eu gosto. Gosto dos contos da... Ai, como é que ela se chama? Da Mary Shelley. Também gostei da Frankenstein, mas gosto mais dos contos góticos dela. Gosto muito de literatura gótica. Especialmente de contos. E assim, de uma maneira mais resumida. Ela pergunta-me também qual é a minha livraria preferida. A minha livraria... Duas das minhas livrarias preferidas já não existem, infelizmente. E uma delas até já nem me recordo do nome. Nice. Para nós, duas livrarias... Uma delas era a livraria que eu ia quando era pequena. A outra foi uma livraria que Gabriel fez cá em Torres. E que eu até fiquei a trabalhar lá. Durante um breve período de três ou quatro semanas. Mas, basicamente, foi fazer as férias de uma pessoa. De livrarias que eu conheço. Gosto muito de abertar no Chiado. Porque, pá... Gosto de livrarias com um ar de livraria antiga. Mas, de resto... Estou a precisar de conhecer mais livrarias físicas. Portanto, se tiverem recomendações de livrarias... Português, em Portugal. Portugal, em geral. Digam-me. Um dia que estes estávamos a fazer uma volta. E vou parar aqui. Por aqui, este segundo vídeo. Porque ainda estamos apenas a meio das perguntas. Portanto, por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto